A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a neve! Uhuu! Vai devagar! Para isso! Para isso! Quer dar uma paradinha aí? Não, mas é na frente de uma árvore Olha aí! Desliga aqui! Desliga aqui! Ah, não pega bem aqui! Saia na rua que tá nevando! Aqui! Oi Fê! Também fomos? Foram lá fora ver? Ah, então tá! Já chega aí, nós estamos filmando! Tchau! Tô perdendo, ficou tudo lá na rua Tô perdendo, ficou tudo lá na rua Tô perdendo, ficou tudo lá na rua Tô perdendo, ficou tudo lá na rua